Oi, pessoal! A peça da aula de hoje é esse colete em tricô no tamanho G. Ele tem aqui, olha, 53 de largura, sem esticar. É uma peça bem levinha, bem macia, com ponto fantasia de fácil execução, tá? Tenho certeza que você vai gostar. Olha só que lindo, gente! Durante a aula, eu vou ensinar vocês a tirar medida pra fazerem qualquer outro tamanho, tá? Golinha rolê, super fecho, bem bonitão. Então, vamos lá começar a nossa aula. Para a peça de hoje, vou utilizar o fio Aurora. Essa daqui é a cor Amor Fatal, numeração 9686. O novelo vem 100 gramas, 88 metros, e a tex dele é 1136. Ele é 100% poliéster, ele tem um aspecto feltrado, é bem leve, macio, ideal pra trabalhar no crochê e também no tricô. Eu vou utilizar a agulha para tricô oito milímetros. Tô mostrando pra você o kit da Knit Pro. Vou usar a circular, mas a peça pode ser feita na agulha reta também. E vou utilizar o cabo de 60 centímetros. Vamos precisar também de tesoura, fita métrica, agulha de tapeçaria para costura. E vou utilizar a agulha de crochê cinco milímetros para o arremate final. Pessoal, antes de começar a aula, vamos falar sobre a medida. Você pode fazer em qualquer tamanho. O ponto fantasia é múltiplo de oito mais dois. Então, se você quiser aumentar, você vai fazer oito pontos a mais. Se quiser diminuir, você vai fazer oito pontos a menos. Eu tenho uma peça com a largura de 54 centímetros. Observem que ela fica bem soltinha. Como ela tem esse ponto aqui que parece uma trança, ela fica meio sanfonada. Eu não quero uma peça agarrada ao corpo. Então, eu vou fazer aqui para o manequim G, 100 centímetros de busto, com 54 centímetros de largura. Frente e costas são iguais. Então, eu já tenho uma parte da peça pronta. Pode ser a frente ou pode ser as costas. E a gente vai fazer a segunda parte juntos. Só lembrando que eu vou utilizar a agulha circular. Mas você pode fazer com a agulha reta também, com a mesma numeração. Nós vamos começar a peça de baixo pra cima. E eu vou começar colocando 82 pontos na agulha. Da forma tradicional. Primeira laçadinha. E conto 82 pontos. Prontinho, 82 pontos. Aqui eu vou dar uma laçadinha pra não desmanchar. Depois eu vou cortar o excesso de fio. Agora, a gente vai trabalhar o ponto barra um por um, por 11 carreiras. Então, aqui eu virei o trabalho e vou distribuir um ponto meia. Um ponto tricô até o final. Um meia, um tricô por todos os pontos aqui da nossa peça. Cheguei no final, fui distribuindo um ponto meia, um ponto tricô. Viro o trabalho. Essa é a minha primeira carreira, vou fazer mais dez. E aqui, a gente vai trabalhar os pontos conforme eles se apresentam. Meia, tricô, meia, tricô. Meia sobre meia, tricô sobre tricô. Por mais dez carreiras. Fazendo aqui a barra, a sanfoninha. Vai ficar desse jeito, olha. São 11 carreiras no total. E a minha barra, ela ficou com... Nove centímetros, aproximadamente, tá? Então, essa largura aqui você pode definir, fazer mais curtinha ou mais larga, do jeito que você quiser. Eu fiz a primeira carreira. Vou trabalhar mais dez e volto pra gente iniciar o ponto fantasia. Aqui, é só você prestar atenção. Ponto meia sobre meia, ponto tricô sobre tricô. Se você é iniciante e tem dúvida, no ponto tricô, ele tem essa alcinha aqui na horizontal. No ponto meia, não tem. Olha lá. Ponto tricô com essa alcinha na horizontal. E no ponto meia, não tem. Então, é só você fazer agora essas carreiras pra gente aplicar o ponto fantasia. Prontinho, 11 carreiras. Agora, a gente vai começar o ponto fantasia. Lembra que eu disse que o ponto fantasia é múltiplo de oito mais dois? Aqui na nossa peça, eu vou incluir quatro pontos de borda no início e quatro pontos de borda no final. O múltiplo não vai influenciar aqui, tá? A gente só vai fazer as bordas a mais. Então, vamos começar. Eu vou fazer quatro pontos em meia para a borda. Um, dois, três, quatro. Agora, eu entro no ponto fantasia. Dois tricôs. Um, dois, seis pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou repetindo. Dois tricôs. Seis meias. Até o final. Mas eu vou continuar aqui com vocês, ó. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis meias. Dois tricôs. E encontro com vocês no final dessa carreira. Tô chegando aqui no final. Acabei de fazer dois, quatro, seis pontos em meia. Vou fazer dois pontos em tricô. E finalizo com os quatro pontos em meia para a borda. Essa é a carreira número um do ponto fantasia. E aqui, a gente tá trabalhando no lado direito da peça. Viro o meu trabalho. Vamos fazer a carreira número dois. Todas as carreiras pares são iguais. E as carreiras pares vão compor o lado avesso da peça. Então, aqui, a gente vai trabalhar os pontos como eles se apresentam. Mas a gente vai fazer aqui a parte escrita dessa carreira pra ficar bem fácil. Eu vou trabalhar aqui, olha. Todas as carreiras pares, você vai fazer essa mesma distribuição que eu vou falar pra vocês agora. Seis pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Eu falei que a gente vai fazer essa carreira conforme os pontos se apresentam. Porém, aqui, olha. Eu já simplifiquei, porque os quatro primeiros são os pontos de borda. Eu vou fazer quatro meias sempre, em todas as carreiras. Então, essa carreira número dois, que é par. Todas as outras pares, você vai fazer essa distribuição que eu tô falando pra vocês. Então, vai começar com seis meias. Seis tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu começo. Dois meias. Seis tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois meias. Seis tricôs. Encontro com vocês lá no final. Pessoal, aqui no final dessa segunda carreira, eu fui distribuindo aqui, olha. Toda a carreira fazendo dois meias, seis tricôs. Dois meias, seis tricôs. E no final, eu vou fazer seis pontos em meia. Porque eu fiz aqui, olha. Seis tricôs. Dois meias. Mais quatro pontos em meia para a borda. Tá? Então, finalizo aqui com seis meias. Essa é a carreira número dois. Todas as pares, a gente vai fazer desse jeito. Eu vou repetir pra ficar bem explicadinho. Agora, eu vou virar o trabalho e começar a carreira número três. Nosso ponto fantasia, ele é composto por doze carreiras, tá? Eu vou passar aqui bem direitinho, carreira por carreira. Vou repetir essa sequência de doze carreiras, pra não ficar nenhuma dúvida. Vamos lá. Vou começar a carreira número três. Nessa carreira, eu vou distribuir quatro pontos em meia. Um, dois, três. Tem um nozinho aqui do meu fio. Quatro. Dois tricôs. Um, dois. Um, dois. Muito atenção aqui agora. Pulo esse ponto e vou pegar esse segundo aqui por trás. Tiro um ponto aqui por trás. Volto com a agulha nesse ponto e tiro ele da agulha, gente, ó. Desse jeito. Vou fazer quatro meias. Um, dois, três, quatro. Vamos repetir. Olha, aqui a gente tem bem os dois tricôs. Sempre sobre esses pontos em tricô, a gente vai manter tricô. Vamos repetir. Dois tricôs. Vou pegar esse segundo pontinho aqui por trás. Tiro uma laçada. Olha, não tirei o ponto da agulha. E esse daqui, ó, eu só tiro ele sem fazer. Segura aqui, tira ele sem fazer. Tira os dois, tá vendo? Faço quatro meias. Um, dois, três, quatro. Vamos repetir mais uma vez. Dois tricôs. Um, dois. Vou pegar esse pontinho aqui por trás, olha, deixo esse aqui na agulha. Pego aqui por trás, tiro uma laçadinha. Pego esse ponto sem fazer e tiro os dois da agulha, ó. Quatro meias. Um, dois, três, quatro. Vou fazer dessa forma até o final. Encontro vocês aqui pra gente fechar essa carreira e fazer os pontinhos de borda. Tô chegando no final da carreira. Acabei de fazer os quatro pontos em meia. Faço dois tricôs... E os últimos quatro pontos em meia, que são as bordas, olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Terminei a terceira carreira. Vamos virar o trabalho. Aqui é o avesso da peça. E a gente vai fazer a carreira número quatro. Carreira par, igual a dois. Todas as carreiras pares no avesso são iguais. Pra fazer o número quatro, nós vamos fazer o seguinte. Seis pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis. Agora, a gente vai entrar no asterisco. Onde nós vamos distribuir dois meia e seis tricôs até o final, deixando aqui os seis últimos pontos. Então, a gente começa, olha. Um, dois pontos em meia. Fio pra frente. Um, dois, três, quatro... Cinco, seis tricôs. E sigo dois meia e seis tricôs até os últimos seis pontos. Cheguei no final da quarta carreira e os últimos seis pontos eu vou fazer em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Viramos o trabalho. Vou fazer a quinta carreira. Aqui é o lado direito da peça. Nessa quinta carreira, a gente vai distribuir o seguinte. Os quatro primeiros pontos em meia pra formar a borda. Um, dois, três, quatro. Agora, eu entro na parte do asterisco, na repetição. Então, eu começo com dois tricôs. Um meia. Pulo esse primeiro ponto, pego o segundo aqui por trás. Trago uma laçadinha. Pego esse ponto que eu pulei sem fazer e tiro os dois da agulha. Faço três meias. Um, dois, três. Vamos repetir? Dois tricôs. Um meia. Pulo o primeiro ponto, pego o segundo aqui por trás. Trago uma laçadinha. Pego esse ponto que eu pulei sem fazer e tiro os dois da agulha. Faço três pontos em meia. Um, dois, três. E assim, eu vou até o final e os seis últimos pontos a gente vai fazer diferente. Aqui no final da quinta carreira, eu acabei de fazer os três pontos em meia. Vou finalizar com dois tricôs e quatro meias para a borda. Um, dois, três, quatro. Finalizamos a quinta. Vira o trabalho. Vou fazer a sexta, que é par, que é igual a dois e a quatro. Eu vou fazer só mais dessa vez, porque depois a oito, a dez, a doze, são iguais, tá? Então, eu vou fazer, a partir da próxima carreira, só as ímpares. Porque todas as pares, você vai fazer essa distribuição aqui. Começo a minha sexta carreira fazendo seis pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu vou repetir. Dois meias. Um, dois, seis tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois meias, seis tricôs, até os seis últimos pontos, onde eu vou finalizar com seis meias. Cheguei no final da sexta carreira, acabei de distribuir dois meias, seis tricôs, e os últimos seis pontos, eu vou trabalhar em meia. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos virar o trabalho, fazer a carreira número sete. Nessa carreira, a gente vai começar com os quatro pontos em meia para a borda. Um, dois, três, quatro. Agora, eu vou entrar na repetição. Faço dois pontos em tricô, dois pontos em meia. Pulo esse ponto, pego o próximo por trás e tiro uma laçada. Pego o ponto que eu pulei, tiro sem fazer e solto os dois pontos. Faço dois meias. Vou até o final e os seis últimos pontos, a gente trabalha diferente. Cheguei no final, olha lá, os seis últimos pontos, eu vou fazer dois pontos em tricô. Quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Viro o trabalho e vou fazer a carreira número oito, que eu vou deixar escrita aí na tela pra vocês. Que é o avesso, uma carreira par. Olha só, aqui vai ficando bem certinho o avesso da nossa peça. E aqui, o lado direito, a gente começa a ver o ponto fantasia. Então, eu vou fazer a distribuição aqui da oitava carreira e volto pra gente começar a nona. Terminei a oitava carreira. Estou novamente com o direito da peça virado pra mim. Vamos fazer a nona carreira. Começo com os quatro pontos em meia para a borda. Um, dois, três, quatro. Agora, eu entro no asterisco. Vou fazer dois pontos em tricô. Três pontos em meia. Um, dois, três. Pulo o primeiro ponto, pego o próximo aqui por trás e tiro uma laçadinha. Pego esse ponto que eu pulei, tiro ele da agulha. Solto os dois pontos. E faço um meia. Vamos repetir. Dois pontos em tricô. Três pontos em meia. Pulo esse primeiro ponto, pego o seguinte por trás. Antes de soltar, eu pego o ponto que eu pulei e agora solto os dois. E faço um meia. Vou até o final e os seis últimos pontos a gente vai fazer diferente. Eu vou repetir essa parte do asterisco até o final da carreira. Pronto, distribuí aqui os dois tricôs, três meias, cruzei aqueles dois pontinhos, um meia. Finaliza essa carreira fazendo os últimos seis pontos da seguinte forma. Dois tricôs e quatro meias. Um, dois, três, quatro. Viro o meu trabalho, vou fazer a carreira número dez, que é par. Vou deixar de novo escrita aí na tela pra vocês. A gente vai repetir as carreiras pares, né? Que são todas iguais. Então, vou fazer a distribuição da carreira número dez. E volto pra gente fazer a décima primeira. Terminei a décima carreira, vamos para a décima primeira. Virando o trabalho aqui para o lado direito. Na décima primeira carreira, nós vamos começar com os quatro pontos em meia pra fazer a borda. Um, dois, três, quatro. E agora, a gente entra no asterisco, nos pontos de repetição, que a gente vai distribuir até o final. Vamos lá. Dois tricôs. Um, dois. Quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Pulo um ponto. Observa, gente. Sempre o ponto que eu vou pular, olha lá. Coincide com essa corrente. Esse ponto que eu pulo é que faz esse trançado. Pulo esse ponto, pego o próximo por trás. Pego o ponto que eu pulei, tiro os dois. Vamos repetir. Aqui eu fecho o asterisco, tá, gente? Vamos repetir o asterisco, olha. Dois tricôs. Quatro meias. Um. Dois. Três. Quatro. Pulo um, pego o segundo por trás. Faço um ponto em meia. Agora, pego o ponto que eu pulei e tiro os dois da agulha. E assim, eu vou repetir até que restem aqui no final seis pontos. Voltei aqui no final da décima primeira carreira, pra lembrar você que a gente fecha aqui a repetição. E termina esses seis últimos pontos, fazendo dois tricôs e quatro meias para a borda. Um. Dois. Três. Quatro. Vira o trabalho. Lado avesso, a gente faz a décima segunda carreira, que é par. Igual as outras pares que nós fizemos, e assim a gente fecha o ponto fantasia. Mas, eu vou repetir mais uma vez essas doze carreiras, pra vocês verem a evolução do desenho, tá? A gente começa aqui, ó, ele vai trançando. Depois, ele volta pra essa ponta. Eu vou mostrar pra vocês aqui na peça que já tá adiantada. Olha como fica. Doze carreiras. Mais doze. E assim, a gente vai formando a peça com esse efeito trança. Então, vamos lá. Fazer mais uma vez essas doze carreiras. Só a primeira parte, pra você fixar bem aí, tirar suas dúvidas. Na décima segunda carreira, que é aqui pelo avesso. A gente vai fazer aquela distribuição das carreiras pares, que são iguais. Então, eu começo aqui fazendo seis pontos em meia. Tô fazendo a décima segunda carreira, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entro no asterisco, aonde eu vou distribuir dois pontos em meia. Seis pontos em tricô, dois meias. Seis tricôs. Até o final. E nessa décima segunda carreira, eu finalizo com seis pontos em meia. Essa é a décima segunda carreira. Vou deixar escrita aí, porque é o avesso. E é igual todas as pares. Vou encerrar a décima segunda carreira com vocês aqui. Dois em meia, seis em tricô. E aí, eu finalizo com seis pontos em meia. Fechei o desenho, que é formado por doze carreiras. Eu vou virar o trabalho e vou fazer aqui, pelo menos, o primeiro desenho de novo. Repetir essas doze carreiras com vocês, tá? Pra ficar bem explicadinho. Olha como tá bonito, gente. Então, vamos lá. Primeira carreira, tudo de novo. Essas doze, pra ficar bem gravado. Na primeira carreira, eu começo fazendo quatro pontos em meia para a borda. abro o asterisco, fazendo dois tricôs. Um, dois, seis meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fecho o asterisco. Vou repetir dois tricôs e seis meias até os últimos seis pontos. Cheguei no final da primeira carreira e vamos fazer aqui, nos últimos seis pontos, dois tricôs e quatro meias para a borda. Um, dois, três, quatro. Viramos o trabalho, vou fazer aqui o início da carreira número dois, que é par, né? Vai repetir todas as pares são iguais. Vamos começar a carreira número dois, fazendo seis pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entro no asterisco, onde eu vou fazer dois meias, seis tricôs. Um, dois meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis tricôs. Vou até o final e termino essa carreira com seis pontos em meia. E aqui no final da segunda carreira, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos em meia. Viramos o trabalho, vamos para a carreira número três. Pra começar, a gente faz os quatro pontos de borda. Um, dois, três, quatro pontos em meia. Agora, eu entro no asterisco. Dois pontos em tricô. Pulo o primeiro, pego o segundo por trás e faço um ponto em meia, sem tirar da agulha. Pego o ponto que eu pulei e tiro os dois. Faço quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro, fecho o asterisco. Então, vou repetir até o final, volto com vocês nos seis últimos pontos. E nos seis últimos pontos da terceira carreira, nós vamos fazer dois tricôs e quatro meias. Um, dois, três, quatro. Viramos o trabalho, carreira número quatro, par. Vou repetir com vocês o início. Vamos começar fazendo seis pontos em meia. Um, carreira número quatro. Dois, três, quatro, cinco, seis. Dois, seis pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entro no asterisco, aonde eu vou distribuir dois pontos em meia. Um, dois, seis tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fecho o asterisco. Volto com vocês no final da carreira, quando tiver os seis pontos. Agora, você vai repetir dois meias, seis tricôs, até que restem seis pontos. E aqui, no final da quarta carreira, vamos fazer seis pontos em meia. Três, quatro, cinco, seis. Vira o trabalho, vamos para a quinta carreira. Vamos começar a quinta carreira com os quatro pontos em meia para a borda. Um, dois, três, quatro. Quatro meias. Abro o asterisco, fazendo dois tricôs, um meia, pulo o primeiro ponto, pego o segundo por trás, faço um meia, pego o ponto que eu pulei e retiro os dois da agulha. E faço três meias. Um, dois, três. Fecho o asterisco. Vou repetir isso, encontro vocês no final da carreira, pra trabalhar os seis últimos pontos. Nos seis últimos pontos da quinta carreira, a gente vai fazer dois tricôs... E quatro meias. Um, dois, três, quatro. Viramos o trabalho e vamos começar a sexta carreira, que é par, está no avesso da peça. Sexta carreira, vamos fazer seis pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu abro o asterisco e vou fazer dois meias. Um, dois, seis tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E fecho o asterisco. Então, vou distribuir dois meias, seis tricôs, até que restem os seis últimos pontos. Cheguei nos seis últimos, e vamos trabalhar esses últimos pontos, fazendo seis pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Viramos o trabalho, vamos começar a sétima carreira. Nessa sétima carreira, eu vou distribuir quatro pontos em meia para a borda. Um, dois, três, quatro. Vou abrir o asterisco, fazendo dois tricôs. Um, dois. Dois, dois pontos em meia. Um, dois. Pulo um ponto, pego o seguinte por trás, fazendo um meia. Pego o ponto que eu pulei e tiro os dois da agulha. E faço dois meias. Fecho o asterisco. Então, sétima carreira, vou repetir dois tricôs, dois meias. Faço aquela cruzadinha, dois meias, até que restem seis últimos pontos. No final da sétima carreira, vamos trabalhar os seis últimos pontos, fazendo dois tricôs e os quatro meias de borda. Um, dois, três, quatro. Vamos virar o trabalho, começar a oitava carreira. Começa a oitava carreira fazendo seis pontos em meia. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Seis, seis pontos em tricô. Um, dois. Três. Pegar aqui de novo. Três, quatro, cinco, seis tricôs. Agora, eu entro no asterisco, onde nós vamos repetir dois meias, seis tricôs, dois meias, seis tricôs, até que restem seis últimos pontos. Seis últimos pontos da oitava carreira, finalizo fazendo seis pontos em meia. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis. Vamos começar a nona carreira. Olha lá o desenho, gente. Tá vendo? Então, aqui as primeiras doze carreiras. E agora aqui, ó, já vem de novo torcendo, parecendo que dá uma forma de trança, né? Bem legal. Nona carreira, vamos começar com os quatro pontos meia para a borda. Um, dois, três, quatro. Vou fazer dois tricôs. Depois desses quatro pontos, a gente vai abrir agora o asterisco. Então, asterisco, dois tricôs. Um, dois. Três, três pontos em meia. Um, dois, três. Só consertar esse pontinho aqui que tava desfiando. Três meias. Pulo o primeiro, pego o segundo aqui por trás. Trago a laçadinha, sem tirar da agulha. Pego o primeiro ponto que eu pulei. E agora, tiro os dois. E faço um ponto meia. Fecho o asterisco. Tá vendo? Então, aqui agora a gente vai fazendo esse formatinho. Deixa eu só tirar esse pelinho aqui. Pronto. Vai distribuir essa repetição de dois tricôs, três meias, a cruzadinha e um ponto meia, até que restem os seis últimos pontos. Final da nona carreira, os seis últimos pontos, você vai fazer dois tricôs, quatro meias. Um, dois, três, quatro. Olha lá, gente. Viramos o trabalho, vamos começar a décima carreira. Da mesma forma que todas as outras carreiras pares, a gente vai começar com seis pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis meias. Seis pontos em tricôs, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu abro o asterisco e vou repetir. Dois meias, seis tricôs. Dois meias, seis tricôs, até que restem os seis últimos pontos. Seis últimos pontos da décima carreira, vamos finalizar fazendo seis tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos virar o trabalho, vamos para a penúltima carreira. Carreira de número onze. E vamos começar com os quatro pontos em meia para a borda. Um, dois, três, quatro. Vamos abrir o asterisco fazendo dois tricôs. Quatro meias. Um, dois, três, quatro. Pulo esse ponto, pego o próximo aqui por trás, trago a laçadinha. Pego o ponto que eu pulei e tiro os dois da agulha. E fecho o meu asterisco. Então, isso é o conjunto de pontos que a gente vai repetir nessa carreira, tá, gente? Sempre os pontos de borda a gente só faz no início, né? Então, eu vou fazer dois tricôs, quatro meias a cruzadinha. Dois tricôs, quatro meias e a cruzadinha, se encontro vocês nos seis últimos pontos. Seis últimos pontos da décima primeira carreira. Vamos finalizar fazendo dois tricôs e quatro meias. Um, dois, três, quatro. Vamos virar o trabalho e fazer a última carreira dessa sequência de doze carreiras que faz aqui o desenho da nossa peça. Décima segunda carreira, carreira par. Vou fazer seis pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu abro o asterisco fazendo aqui dois meias, seis tricôs. Dois meias, seis tricôs. Até que restem os seis últimos pontos. Seis últimos pontos da décima segunda carreira. Vou trabalhar todos em ponto meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis meias. E assim, a gente encerra duas sequências do desenho. Olha lá, gente. Doze carreiras, mais doze carreiras. Essa parte, a gente tá trabalhando o comprimento da peça. E cada um pode fazer do jeito que achar melhor. Eu vou mostrar pra vocês aqui a primeira parte, porque eu fiz aqui o comprimento conforme o meu gosto. Vou falar pra vocês aqui quantos desenhos eu fiz, olha. E vou falar em centímetros também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu repeti essas doze carreiras completas, gente, que eu terminei aqui, ó. Na décima segunda carreira, por seis vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? E em centímetros, eu tenho uma peça aqui. Lembrando que aqui é a barra. Essa parte aqui de baixo é a barra. E aqui em cima, o ombro. Então, você vai trabalhar o comprimento? Vai tecendo e coloca lá no seu ombro. E vê até onde que você quer essa medida, tá? Eu tenho uma peça com cinquenta e três centímetros de altura. Então, agora eu vou repetir e fazer lá a minha outra peça igual a essa primeira, com a mesma quantidade de carreiras. E volto pra gente fazer a montagem. Eu gosto de tirar os pontos aqui com a agulha de crochê. Quando eu chegar lá no final, eu volto pra mostrar pra vocês como eu tiro os pontos da agulha usando a agulha de crochê. Tá? Então, agora é só repetir essas doze carreiras. Nós fizemos aqui duas sequências juntos. E agora, eu vou fazer as outras quatro que faltam. Você vai trabalhar quantas sequências você quiser. Vamos lá, pessoal. Carreiras trabalhadas. Eu fiz a mesma quantidade de carreiras e comprimento aqui da minha primeira parte da nossa peça, tá? Então, a gente foi fazendo doze carreiras pra formar um desenho. E assim como na primeira parte, na primeira peça, eu fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis desenhos. Cada desenho, doze carreiras. Finalizei aqui o meu comprimento. Se você quiser fazer mais ou menos, você pode definir o comprimento da sua peça. Eu vou usar a agulha de crochê pra tirar os pontos da agulha, porque eu acho mais prático. Você pode tirar do jeito que você já tem costume, tá? O modo que você vai tirar os pontos da agulha aqui não interfere em nada. Então, eu gosto de usar uma agulha grande. Vou trabalhar aqui com as cinco milímetros. Tiro esse primeiro pontinho. Faço ponto baixíssimo. Vou no próximo, ó. Porém, você não aperta essas correntinhas. Tira da agulha. Ó, tiro. Passo direto. E assim, eu vou tirando todos os pontos. Pode tirar dois pontos juntos, volta pra agulha. Do jeito que você já tem costume, do jeito que você gosta. Eu acho mais prático assim. Você só vai tomar cuidado pra não apertar aqui, ó. Tipo, desse jeito, olha aqui, ó. Se eu apertar muito, então, esse cordão fica preso, tá? Deixa soltinho. Pra esse cordão aqui ficar tranquilo, pra você vestir a peça confortável. Então, dessa forma, eu vou tirar todos os pontos da agulha. Prontinho. Já tirei todos os pontos. Ela fica assim mesmo, ó. Porque eu não apertei, tá vendo? Justamente pra ficar confortável. Tirei todos os pontos. Botei aqui, gente, a parte da frente, sobre a parte das costas. Avesso com avesso. Porque eu experimentei pra saber quanto que eu quero aqui de abertura do decote. Tá? Vou passar essa medida pra vocês. Mas, é legal você experimentar. Botei um marcadorzinho aqui, ó. Segurando os ombros, tá vendo? E experimentei. Aqui ainda tá tudo aberto. Só pra eu ver a abertura do decote. Inclusive, um dos ombros, eu já costurei. Já uni aqui, parte da frente com a parte das costas, tá? Vou passar pra vocês em centímetros. Essa união tá com 18 centímetros. Eu uni exatamente aqui, olha, contando os desenhos. Eu contei um, dois, três. Eu costurei até esse ponto aqui, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Um, essas linhas aqui, ó. Dois, três. Tá? Parei aqui, e eu tenho um ombro com 18 centímetros. Aqui dá pra vocês verem a marcação, ó. Primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Botei o alfinetinho pra experimentar. E agora, eu vou fazer essa costura. De abertura de decote aqui, gente, sem esticar, eu tenho 29 centímetros, tá bom? Mas, eu te aconselho a experimentar, colocar no seu corpo. Porque, às vezes, você quer o decote mais fechado ou mais aberto, tá? Então, essa largura do ombro e também do decote, você pode escolher. É uma peça legal pra fazer em todos os tamanhos. Então, eu arrematei o fio ali, cortei, ó. Agora, nós vamos fazer essa costura. Aqui é legal casar os desenhos, tá vendo? Colocar barra com barra, né? O desenho com o desenho. Então, você casa essas listras aqui, aonde a gente fez os dois pontos em tricô. Pra ficar uma costura bem feitinha. Vou deixar essa ponta aqui, pra me ajudar a arrematar o fio. E vou costurar, ó, eu vou amarrar essa com essa. No início aqui, só pro fio não ficar solto. Agulha de tapeçaria, tá? E o próprio fio. Vou casando e vou pegando aqui as duas alcinhas do ponto, gente, ó. Pode fazer bem apertadinho, pra não ficar marcado. Vou pegando todos os pontinhos. Assim é a minha costura do ombro. Cheguei no final. Vou soltar o marcador. O último pontinho. Vou jogar essa ponta lá pra trás. E vou arrematar aqui. Antes, eu caminho afastando essa ponta. Pra não ficar aparecendo. E arremata normal, tá? Alguns pontinhos aqui. Pode cortar o seu fio. Aqui também pode cortar. E agora, a gente vai costurar essa lateral. Ombros costurados. Já arrematei todas as pontas. Tem aqui só a abertura do pescoço. Vai ficar assim, franzidinho, por enquanto, tá? A gente não fez o acabamento. E eu já fechei uma lateral da peça. E aqui, gente, eu optei por deixar essa abertura. Se você quiser, pode começar a costura aqui de baixo e fechar tudo, tá bom? Eu gosto, assim, desse rachadinho. Acho que fica bem charmoso. E aqui no meu colete, eu deixei 25 cm de cava. Justamente pra poder ficar confortável quando eu colocar por cima de outra blusa, tá? Então, eu tenho aqui na minha cava, vou mostrar pra vocês, 25 cm, ó. De abertura, tá bom? Você, experimentando, pode regular aqui o tamanho. 25 cm, já costurei o outro lado. Marquei aqui, abertura de 25 cm também. E vou fechar com vocês, mostrar como eu fiz aquela costura lá. Se você estiver fazendo menor, é claro, gente, que você vai regular essa abertura. Não precisa ser 25 cm para o tamanho P. Pode ser 22 cm para o tamanho P. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar mais uma vez como que ficou essa costura. Pra gente começar a fazer outra. Virando aqui a minha peça. Vou botar assim pra vocês verem melhor. Eu vou começar de baixo pra cima, pode começar de cima pra baixo, não tem problema. Não vou costurar essa parte aqui da barra. Vou pegar logo aqui na primeira carreira, só pra prender o fio. Olha, você pode se direcionar por essa carreira aqui, por esse cordão de tricô. Vou amarrar aqui na pontinha. E vou jogar essa ponta de fio lá para o lado avesso da peça. Ó, vai ficar lá pra dentro. E aqui eu vou fazer o seguinte. A gente tem os nozinhos, tá vendo? A gente tem esses nozinhos dos cordões em tricô. Então, eu vou pegar o nozinho de cada lado. Sem repuxar, viu, gente? Assim, você vai casando o desenho. Enrola um pouquinho o fio assim, pra ele não arrebentar durante a costura. Vou pegando esses nozinhos desse lado, desse lado, até o meu marcador. Quando chegar lá em cima, pode arrematar o fio e a gente vai começar a gola. Tô pegando só esses nozinhos, um de cada lado. Não pego as duas peças juntas pra não ficar muito grosso. Só isso. Ó, vai ficando bem visível, tá vendo? Bem certinha. Vou finalizar minha costura e volto pra gente começar a gola. Pronto, pessoal. A peça está toda costurada, com todas as pontas arrematadas. Agora, a gente vai aqui para a gola. Se você não tem a agulha circular, você vai fazer o seguinte. Vai pegar os pontos das costas, vai subir a gola. Depois, você vai pegar os pontos da parte da frente, vai subir a gola. E depois, vai costurar nas laterais, tá bom? Então, com a agulha reta, você pode fazer desse jeito, tá? Eu vou fazer na agulha circular, porque assim eu faço a gola toda de uma vez. E a agulha circular dispensa a costura, mas vai ser opcional fazer na agulha circular ou na agulha reta. Não tem desculpa pra deixar de fazer a gola se você não tem a agulha circular, tá? Pessoal, já botei aqui alguns pontinhos, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu pego esses pontos. Vamos lá. Só esclarecer aqui pra quem estiver trabalhando com a agulha reta. Vai fazer normalmente, tá bom? Então, a agulha circular, ela só vai eliminar a costura. E a agulha reta, você vai ter as costuras na lateral, nada que atrapalhe a beleza da sua gola. Eu quero mostrar pra vocês como eu pego esses pontinhos aqui. Eu não vou trabalhar nessa linha do arremate. Eu vou pegar aqui embaixo, ó, nesses pontinhos. Tá? Então, a gente vê bem a alcinha aqui, ó, da corrente. Então, eu vou pegar um ponto aqui, não vou pegar aqui. É só você lembrar de pular duas laçadinhas. Se eu peguei aqui, o próximo eu pego aqui. Deixa eu mostrar isso pra vocês na prática. Bem justinhos. Eu vou pegar com a agulha circular todos os pontos. Se você tiver com a agulha reta, você vai pegar só a parte da frente. Ó, peguei aqui, tá vendo? Então, eu pulo essas duas alcinhas, pego aqui. Vou colocando aqui na agulha, ó. Eu não vou pegar aqui, tá vendo? Se eu já peguei nesse intervalo, eu pulo uma, duas alcinhas e pego aqui. Ó, só pra você não colocar excesso de pontos. Porque você pode achar que tem que pegar um pontinho aqui, mas pula duas. Então, eu vou pegar o próximo, ó, aqui. Tá? E assim, você vai pegar todos os pontos. Se for trabalhar com a agulha circular, mesmo. Ou, né, gente, eu não mudei a agulha. Ou vai pegar só na parte da frente, se tiver trabalhando com a agulha reta, tá? E vai ficar desse jeito, olha. Peguei todos os pontos da gola aqui na agulha circular. E vou trabalhar agora o ponto barra dois por dois. Dois pontos em meia, dois pontos em tricô. Vou colocar essa argolinha aqui, só pra me orientar que quando eu chegar na argolinha, eu dê uma volta completa, tá? Só pra eu não correr o risco de não saber aonde finalizar a minha peça. Então, agora eu começo a fazer dois meias, dois tricôs. Por quantas carreiras a gente quiser. Pode ser uma golinha simples, pequenininha, só pro acabamento. Ou pode ser uma gola alta, olha. Meia, meia, tricô, tricô. Meia, meia, tricô, tricô. Aqui, na agulha circular, eu vou puxando pra lá, empurrando, e vou trazendo pra cá, tá? A gente vai trabalhando dessa forma. Na agulha reta, você vai fazer meia, meia, tricô, tricô, até o final aqui do ombro, somente a parte da frente. Vira e volta meia, meia, tricô, tricô, fazendo meia sobre meia, tricô sobre tricô, pra formar a sanfoninha, tá bom? Então, aqui agora eu vou trabalhar até chegar aqui no meu marcador. Dois meias, dois tricôs, olha. Meia, meia, tricô, tricô. Fazer aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês como que é gostoso trabalhar com a agulha circular. Vou empurrando e vou trazendo. Então, é gostoso, é fácil. E elimina a costura, você vai fazer a peça inteira. Opcional fazer na agulha circular, tá? Então, vamos lá. Prontinho, pessoal. Distribuí aqui o ponto barra, a primeira carreira. Cheguei no marcador. Aqui você vai só mudar de agulha. Significa que eu dei uma volta completa, tá? Então, eu continuo agora meia sobre meia, tricô sobre tricô. Olha, meia, meia, tricô, tricô, pra fazer uma gola alta. Então, agora, não tem nada de diferente. Vai trabalhando as suas carreiras, independente da agulha circular ou agulha reta. Faz a gola na altura que você achar melhor, tá? Conforme o seu gosto. Eu vou fazer a minha gola. Como eu estou trabalhando ponto barra dois por dois. Essa abertura, ela vai fechar um pouquinho, tá? Vou fazer uma gola bem alta pra fazer uma dobra bem bonita. E volto pra mostrar pra vocês, tá? Olha lá, pessoal. Tô me preparando pra tirar os pontos da agulha. Já fiz aqui várias carreiras. E tenho uma gola com 20 centímetros de altura. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Fica bem sanfonada. A abertura diminui bastante, olha. Tava aqui a abertura da minha gola. Então, a sanfoninha ajusta essa gola no pescoço, que é bem legal. Já experimentei, já vi que tá com uma dobra bonita. E agora, a gente vai finalizar a peça tirando os pontos da agulha. Pra tirar os pontos da agulha, eu vou fazer uma coisinha aqui um pouquinho diferente. Porque, olha, eu vou dobrar essa gola. Então, essa parte aqui é que vai ficar virada pro lado de fora da peça. Então, eu quero arrematar no sentido contrário. Porque esse lado aqui é que vai ficar pra fora. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse ponto aqui. Tirar dessa agulha. E a partir dele, ó. Vou pegar a laçadinha aqui atrás. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. O ponto tá na agulha. Vou começar o arremate. Agora, eu vou tirando os pontos aqui. Da mesma forma que eu fiz na peça, antes de iniciar a gola. Tiro ponto, ponto baixíssimo. Bem soltinho, tá? Tiro ponto, ponto baixíssimo. Então, essa parte aqui, ó. Bonita do ponto é que vai ficar para o lado direito da peça. E não a parte de trás. É importante agora, ó. Que você mantenha esses pontos aqui todos do mesmo tamanho. Ponto baixíssimo. Eu estou fazendo com agulha de crochê. Mas, você pode arrematar normalmente com agulha de tricô, tá, gente? Como eu disse antes, a forma que você vai arrematar a sua peça não interfere. Olha, eu gosto porque fica uma correntinha bem certinha. E assim, eu vou tirar todos os pontos, arrematar e finalizar a peça, gente. Olha aí que bacana. Tirei todos os pontos da agulha. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou arrematar aqui pra fechar essa última carreirinha. Olha o que que eu falei. Do lado avesso, diferente do lado direito, olha. Tá vendo? Então, esse lado aqui vai ficar mais bonitinho. Então, vamos arrematar aqui agora pra fechar essa carreira. Porque vai ficar o desencontro aqui, ó. Meu último ponto. Eu não fiz um ponto de finalização. Vou puxar o fio, ó. Só puxei. Vou usar a agulha de tapeçaria pra fechar esse desenho ali, fazendo a última corrente. Com a ajuda da agulha de tapeçaria. Tá aqui, as correntinhas. Então, eu vou passar aqui por baixo dessa primeira corrente. Sem puxar o fio, olha. Fechar esse desenho. E vou entrar na última. Então, assim, eu fecho, fica bem certinho. Aqui por trás, eu vou caminhar com esse fio, tirando ele aqui da borda. Vou passar por dentro de alguns pontos. Olha lá, pessoal. Agulhinha sanfonada. A gente vai dar uma puxadinha aqui pra ajustar esses pontos e vamos virar. Olha que bacana. Essa parte aqui de baixo, ó, fica bem flexível. Então, não vai ficar nada pegando. Esses pontos aqui também, não vão pegar no pescoço. Finalizando, deixa eu só cortar esse pelinho aqui. Olha que bonito que ficou esse colete. Bem levinho. Olha que bacana, pessoal. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Pode dar uma puxadinha aqui, ó, pra ajustar esses pontos. Pra ficar bem bonito. Olha, bem, bem confortável. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece de deixar o seu like aí, o seu comentário. Dizer se você gostou, tá bom? Dá uma força aí pro crescimento do canal. Um beijo, pessoal, e até a próxima.